Olá, galera. Tudo bem com vocês? No seto da minha mãe, eu já falei que teve uma compra daqui. A gente sai agora porque a gente está demorando muito tarde. Um dia a gente está sentado aqui e tem viadutos, carros, gente gritando. Então eu venci com o volume não base e eu não posso falar muito alto aqui. Não dá para enxergar o que eu estou fazendo, gente. Paulinho, está vendo? Está vendo? E o volume que a gente está esperando eu não chegou ainda. Mas acho que chega daqui a pouco, né? Chega? Sim. Gente, está muito ruim de enxergar. Tem coisa do cinderogo, as coisas. Nossa, barulheira, mas eu estou dando pausa. E quando o ônibus chegar aqui, eu volto. Olha no cachorro. E aí? 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 A gente vai gravar no canal, deixe seu like. E quando chegar a gente vai mostrar tudo para vocês, tá? Agora eu vou esperar o ônibus. Então, até o próximo vídeo. Beijo, gente. O ônibus acabou de chegar. E eu vou vou passar aqui, né? Galera, aqui está o ônibus Minha mãe já está colocando as sacolas ali E o motorista dele foi comer Os negócios, né? Mãe, você foi comer? Sim E a gente está aqui Gente, cara Eu comprei dois piderobos Um veio esse anel lindo E outro veio um dragãozinho Eu tenho toda a coleção delas Da coleção safira Eu tenho a da nuvem, água, fogo E agora eu tenho a da natureza Eu tenho cinco dons naturais Agora é só esperar E eu já volto aqui, galera Vamos, galera, vir aqui para o meu Gente, o ônibus tinha babado Chegou daquela loucura Deixa o seu like Olha o calor que está aqui Eu tenho que fazer vídeo para vocês Eu tenho a blusa grande E ela está mais no olhar Que eu estou com blusa assim, gente E eu aqui me ferrando Primeira vez que eu gosto da minha mãe Eu fiz Ninguém vai achar sacola, não? Oi, Tereza Eu vou dizer que a gente está caminando E acompanhando É desse lado de cá ou é do lado de lá que é dos meninos? Espera aí Espera aí Eu estou com vocês em baixo Porque a gente está vendo que está acima A estima é tudo dentro É? É, clima toda dentro A cima aí é cima É tipo um lado direito de cima Aí embaixo É tipo sabe garagem? É uma garagem mas é com luz Sabe por causa da luz que me pisca? É muito lindo lá Aí embaixo é assim ó Aí tem um espaço que é pequeno Aí tem um quarto que é grande Aí tem escada Aí vem a parte de cima Que é muito linda Agora esperem mais um pouco o saco Eita Já vê que graça de somar A gente já com duas vezes Só falta meu caderno de desenho E de caligrafia Não tem que ser cilindros Mas a minha nossa gente tem duas coisas Bom, galera A gente está quase chegando E essas compras que a gente fizeram É o Conexor básico Que a gente fez compra semana passada Então a gente só comprou Coisas básicas que vocês já estão vendo Quando chegaram em casa Falou? Cara, eu vou tudo começando aí Hashtag Já fiz com o André Hashtag fazer conta Vamos ver o que estão Ele está chupando aquele Não, é Aquele quadradinho Não, não Não Sabe aquele quadradinho Eu esqueci o nome Comentei qual o nome para um sorvete quadrado É muito Calma gente que ele não chupa e é coisa que ele para Já já mostro para vocês Eu vou mostrar para vocês A gente comprou 4 horas A gente pegou 3 A gente comprou Esse saco de maçã com a turma da Mônica E é super da hora Não, ele abre aqui Aí a gente comprou um saco Manga, lanche Compramos esse leite em pó aqui Que foi R$8,75 Aí aqui a gente comprou o saco de bisnaguito R$5,90 A gente comprou esse chame inteiro Que foi R$5,45 Eu vou colocar isso aqui Eu vou colocar isso aqui Eu vou colocar isso aqui Eu não peguei do outro Porque do outro não tinha Ele dá nesse clê Então já é bom Tinha de confiança aqui Bom gente, a gente comprou aqui Eu vou colocar um saco de bisnaguito R$5,90 Que eu já tinha guardado Esse iogurte da Nestlé Que está aqui Que foi R$5,45 Que não tinha do outro Esse arroz doce aqui Esse leite em pó Que foi R$8,85 E gente, aqui está o meu bichinho Depois eu mostro ele inteiro pra vocês E o meu anel A gente também comprou essa Nutella R$8,40 Que eu vou guardar Pra comer com as minhas danas Aqui está o óleo E eu guardei a minha bolachinha Aqui, ó Pra ninguém pegar, né gente? Sou esperta Aqui minha bolacha Bom, agora eu vou mostrar a dragoa E ver se essa daqui é a coleção dela Que eu joguei fora Ai não Olha aqui, gente Espera Eu quero um Aqui, ó Colocamos E aqui anotamos a musical bem no fundo Não foi dela, gente Mas aqui eu vou mostrar a minha coleção pra vocês Temos Quase todas Só da edição da bruxa Nós temos Esses daqui Aqui, eu vou mostrar Esta Que é a que eu ganhei Eu peguei agora Olha, amiguinhos Temos essa daqui Que é água Essa é nuvem Essa é fogo E essa é natureza Então as minhas quatro edições estão aqui E ainda temos essa bruxinha Aqui Tem uma bruxinha aqui perdida, gente Aqui a minha bruxinha Da edição bruxas também Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu vou mostrar Eu quero ver Eu quero ver Obrigado.